11 horas e 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2019. E hoje é o dia do atuário. E é aniversário do município de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, que completa 29 anos. E esses são os destaques dessa quarta-feira. Cariocas podem ter coleta de lixo prejudicada nesta quarta-feira. Câmara dos Vereadores decide pela abertura do processo de impeachment do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Verba para auxiliar pesquisadores brasileiros, só está garantido até setembro. Ministro da Economia, Paulo Guedes, debate hoje a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma estar pronto para fechar a fronteira com o México. E a primeira-ministra, Tereza May, defende o novo adiamento do Brexit para tentar outra vez aprovar o acordo com a União Europeia. Os atrasos no repasse pelo governo do Rio de Janeiro fecharam as unidades do Poupa Tempo. O Estado confirma o fechamento, mas garante ser temporário. Na última sexta, a unidade da Central do Brasil já tinha parado. Em 2017, foi a vez da do Cantagalo, que não reabriu mais. A ideia do Poupa Tempo é reunir vários serviços para facilitar a retirada de documentos, como carteira de trabalho e identidade. Cada unidade tinha capacidade para 7 mil atendimentos por dia. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda disse que lamentam os inconvenientes causados aos cidadãos fluminenses e que o repasse dos recursos está sendo regularizado. As inspeções feitas pelo Tribunal de Contas do município no ano passado revelam que 72,96% das unidades escolares em funcionamento estão em condições estruturais precárias. Esse é o pior resultado desde o início das fiscalizações, em 2008, quando 14,40% dos colégios eram considerados precários. Houve um aumento expressivo do percentual de colégios precários em comparação com 2017, de 57,90% para 72,96%. O levantamento mais recente do TCM concluiu que 12,24% das escolas estão em condições razoáveis, com risco e apenas 0,51% passavam por obras. Os policiais de Campos Elísios e São João de Meritia interditaram um galpão onde funcionava uma fábrica clandestina de produtos terapêuticos no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. No imóvel estavam diversos suplementos adulterados e fora da validade. Os investigadores flagraram funcionários no momento em que envasavam os produtos para distribuição em farmácias do município. Foram encontrados insumos e produtos fora da validade, como produtos para fígado, ômega 3, óleo de coco, óleo de cártamo e produtos à base de creme sem qualquer autorização ou licença. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que vai ser feita uma nova licitação no Maracanã e que existe proposta de utilizar estruturas próximas para criar uma área de shows e um setor de hotelaria, comércio e estacionamento. A afirmação foi feita durante o lançamento da campanha O Rio Não Para, no hotel Copacabana Palace, zona sul do Rio. O evento que traz autoridades do turismo no estado ainda teve outras promessas do governador, como provas de Fórmula 1 no aterro do Flamengo e Fórmula Inde no sambódromo do Rio. Por causa da dívida de setenta e dois milhões de reais da prefeitura, com a empresa que leva os detritos coletados pela Conlurb para o centro de tratamento de resíduos de seropédica, os cariocas podem amanhecer nesta quarta-feira com sujeira na porta. A empresa Ciclos alega falta de dinheiro para combustível e opera desde segunda-feira somente com trinta das cem carretas. Por conta disso, não tem levado todo o lixo acumulado nas cinco estações de transferência para o aterro. O problema levou nesta terça-feira quatro delas a atingirem capacidade máxima. Os motoristas da Conlurb despejaram as cargas na estação Bangu em Santíssimo. E a Câmara de Vereadores do Rio aprovou na tarde desta terça-feira a abertura do processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Trinta e cinco vereadores votaram pela admissibilidade do processo e catorze contra. Crivella continua no cargo, mas vai ter que enfrentar uma investigação. O presidente da casa, Jorge Felipe, se declarou impedido por ser o primeiro na linha sucessória caso o impeachment seja aprovado no fim do processo. Isso porque o vice-prefeito Fernando MacDowell faleceu em maio do ano passado. Na denúncia apresentada consta a impropriedade administrativa e crime contra a administração pública. Onze horas trinta e um minutos. Cultura e lazer. Olá, Jade Marinho. Jade, quais são as novidades do cultura e lazer de hoje? Olha, Cláudio, o fim de semana promete ser agitado no centro do Rio. No sábado, dia 6 de abril, diversos pontos da cidade recebem eventos de arte e cultura. No roteiro estão o circuito Lapa Tiradentes, que está alinhado à feira do Rio Antigo e à feira literária Lapa Lê. Das 11 da manhã às 7 da noite, o circuito Lapa Tiradentes anima inúmeros pontos do Rio com eventos de música, literatura, gastronomia, debates e diversas atrações que podem ser conferidas no Facebook oficial do projeto. O objetivo é integrar espaços culturais situados no território Lapa, Carioca Tiradentes, se alinhando a eventos como a tradicional feira Rio Antigo. Já o festival literário Lapa Lê no Teatro Odisseia reúne 20 editoras de médio e pequeno porte, além de atrações musicais, passeios guiados e outras atividades entre 11 da manhã e 7 da noite. Cerca de um mês após o histórico leilão em que o quadro Salvatore Mundi, atribuído a Leonardo da Vinci, foi arrematado anonimamente por 450 milhões de dólares em novembro de 2017. O Museu Louvre Abu Dhabi anunciou que havia adquirido a obra para exposição, sem entrar em detalhes se a transação havia sido um empréstimo, doação ou venda. No entanto, a amostra marcada para setembro de 2018 não aconteceu porque não se sabe o paradeiro da obra. Apesar da polêmica em torno da autenticidade, isso porque existe um debate se Salvatore Mundi foi pintado pelo próprio da Vinci ou por um dos aprendizes dele, a tela se tornou a peça de arte mais cara da história. E o teatro rival Petrobras recebe na próxima terça-feira a banda Runaway Rio. O show é uma homenagem aos grupos Guns N' Roses e Bon Jovi. No set list estão grandes clássicos de dois ícones do hard rock mundial. De Bon Jovi vão ser tocadas músicas como Always, It's My Life, Living Our Prayer, Misunderstood e outras. Já da banda Guns N' Roses, Sweet Shine of Mine, Patience, Welcome to the Jungle e Knock on Heaven's Door, além de outras canções. O ingresso custa 40 reais. O show tem início às sete e meia da noite, no endereço Rua Álvaro Alvim, número 33, na Cinelândia. E para fechar, as crianças e adolescentes órfãos brasileiras assistiram a pré-estreia do filme Shazam. A ação foi divulgada por uma emissora e o vídeo foi enviado para Zachary Lavin, intérprete do herói, que comemorou no Twitter. O filme estreia amanhã em todos os cinemas do país. O longa conta a história do órfão Billy Batson. O menino ganha os poderes de Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio, quando pronuncia a palavra Shazam. Ele se transforma em um adulto e luta contra o crime. E essas foram as novidades do Cultura e Laser de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com o céu claro. A umidade relativa no ar é de 65%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora aqui na Ilha do Governador, 30 graus. O Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Mário Rodrigues Júnior, informou que a agência vai reavaliar os pedidos de instalação de novos radares nas rodovias que foram concedidas. Segundo Rodrigues, a decisão de rever a instalação foi tomada após o governo federal ter dito que suspendeu o contrato para a instalação de mais de 8 mil radares em rodovias federais, a maioria sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. De acordo com Rodrigues, muitas vezes, a instalação de radares é determinada pela geometria da rodovia para evitar acidentes. Segundo ele, nos cerca de 9 mil quilômetros de rodovias concedidas à iniciativa privada, estão instalados 633 radares. Após o volume maior de chuvas registrado em março, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reúne hoje para avaliar as condições do suprimento energético no Brasil. O calor intenso no início do ano, especialmente em janeiro, levou o Comitê responsável pelo monitoramento das condições de abastecimento e pelo atendimento ao mercado de energia a acionar usinas termoelétricas para evitar queda maior no nível dos reservatórios das hidrelétricas. As termoelétricas, que têm maior custo de operação, foram desligadas no fim de fevereiro, com aumento no volume de chuva. Havia expectativa de que um acionamento mais duradouro pudesse causar um impacto na fixação da bandeira tarifária em abril. O governo federal deve editar até a próxima semana a medida provisória para regular o ensino domiciliar de crianças e adolescentes, conhecido como homeschooling. A informação foi divulgada pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Segundo a ministra, a MP vai instituir regras para cadastro e acompanhamento das famílias e avaliação dos estudantes. No entanto, a medida não vai disciplinar sobre o acompanhamento dos estudantes por meio dos conselhos tutelares. Em setembro do último ano, por nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal rejeitou essa modalidade de ensino. E a Prefeitura de Mariana, em Minas Gerais, informou nesta terça-feira que um acordo firmado com a Vale vai permitir a revogação do estado de calamidade financeira e o restabelecimento de atividades que haviam sido paralisadas. De acordo com o comunicado, o município vai preparar um levantamento com os valores de serviços que deverão ser cobertos por meio de um repasse da mineradora. O estado de calamidade financeira foi decretado pelo prefeito de Mariana, Duarte Júnior, no dia 25 de março. E a medida foi adotada levando em conta os impactos da paralisação da mina de Alegria, anunciada pela Vale uma semana antes. O orçamento confirmado para 2019 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico só garante dinheiro para pagar as bolsas de pesquisas científicas até setembro. Segundo João Luiz Filgueiras de Azevedo, presidente do órgão, além da verba para este ano ter sofrido redução em comparação com o ano passado, a parte do dinheiro teve de ser usado para pagamento das bolsas referentes a dezembro de 2018. O governo federal ainda anunciou um corte de R$ 2,130 bilhões no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Por conta disso, ele prevê que alunos de pós-graduação tenham de deixar os estudos e que os bolsistas que estão fora do país tenham de retornar. Azevedo estima que o Conselho necessite de cerca de R$ 300 milhões para conseguir fechar as contas de 2019. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai hoje às duas da tarde à Comissão de Constituição, Justiça da Câmara, para debater a proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência. Os integrantes da comissão querem que o ministro esclareça pontos da reforma previdenciária dos trabalhadores civis, a alteração do regime previdenciário dos militares e a reestruturação da carreira das Forças Armadas. Nesta terça-feira, o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que o governo vai continuar a defender a proposta integral de reforma da Previdência. Mas as novas regras de aposentadoria rural e do benefício de prestação continuada podem ser anuladas. Agora 11h39. Ciência e Tecnologia. Olá, Jennifer Dutra. Jennifer, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Claudio Soares. Com o intuito de incentivar meninas a serem cientistas, a Universidade Estadual de Campinas está organizando o projeto Meninas Supercientistas. As atividades vão acontecer ao longo de junho e serão exclusivas para alunas do ensino fundamental, de escolas públicas e privadas. O projeto será feito através de atividades realizadas por cientistas mulheres com 50 alunas. A ideia é que as meninas possam ter exemplos da atuação de mulheres na ciência, feita aqui no país, e inserir modelos nos quais elas possam se inspirar e tomar como incentivo. E uma competição idealizada pela NASA, chamada Desafio do Habitar Impresso em 3D, busca criar locais sustentáveis para se morar em Marte, na Lua e em outros locais do universo, usando os recursos naturais disponíveis em cada localidade. Além de ajudar na exploração espacial, as tecnologias desenvolvidas podem servir para diminuir os custos das soluções em moradia aqui na Terra. O desafio já está na terceira fase e o vencedor leva um prêmio de 2 milhões de dólares. Agora falando de tecnologia, foi encerrada nesta terça-feira a rede social Google+. O Google anunciou a data do fim da ferramenta no fim de janeiro. O Google+, foi criado para concorrer com o Facebook. Pessoas que criavam o endereço no Gmail eram inscritas automaticamente na rede, mas ela teve poucos usuários ativos em comparação com o Facebook. Então a situação ficou ainda mais delicada após vazamentos de dados de usuários. Entre 2015 e 2018, meio milhão de pessoas tiveram suas informações expostas. E nesta terça-feira comemoramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E nada mais justo que falarmos hoje um pouco sobre o aplicativo capaz de ajudar milhões de pequeninos que têm esse transtorno. O Jade Autismo testa a memória, o raciocínio e a capacidade de associação das crianças. Em um jogo que usa imagens de animais, alimentos, cores, números e formas. Enquanto eles se divertem, o aplicativo coleta dados que são automaticamente convertidos em relatórios específicos sobre comportamento. Esse documento faz um prognóstico do paciente e consegue medir seu desempenho, facilitando o acompanhamento de cada quadro com médicos e terapeutas. Legal, né? O app já teve mais de 16 mil instalações e pode ser baixado apenas para o sistema Android. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje. 0,3715% dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,8387 para compra e R$ 3,8397 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3128 para compra e R$ 4,3147 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998. E a inflação de março medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado foi de 1,26%. E a Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um relatório anual divulgado pela Organização Mundial do Comércio mostra que o Brasil caiu da posição de número 26 para o 27º lugar entre os maiores exportadores do mundo em 2018. O Brasil foi superado no ranking neste ano pelo Vietnã e continua atrás de economias como Malásia, Polônia e Tailândia. A liderança do ranking segue com a China, que registrou em 2018 um avanço de 10% nas exportações, com vendas no valor de R$ 2,480 bilhões. Na sequência estão Estados Unidos, Alemanha, Japão e Holanda. O relatório da OMC mostra ainda que o comércio mundial cresceu mais lentamente do que o esperado em 2018. A vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, disse que a comunidade internacional garantiu cerca de 11% dos 392 milhões de dólares de ajuda necessária aos países afetados pelo ciclone Idai. Em um discurso feito no Conselho Econômico e Social na sede das Nações Unidas, Amina lembrou que os três países afetados pelo ciclone Idai necessitam de 392 milhões de dólares para garantir a assistência necessária às suas populações, mas foram garantidos apenas 46 milhões de dólares. O ciclone Idai atingiu a região central de Moçambique, o Malawi e Zimbábue, no dia 14 de março. A Assembleia Constituinte da Venezuela retirou a imunidade parlamentar de Juan Guaidó. O autoproclamado presidente interino vai responder na justiça comum pela viagem que fez a países da América Latina ao desobedecer uma determinação do regime de Nicolás Maduro que o impedia de deixar o país. A sentença foi proferida no dia 29 de janeiro deste ano. Guaidó deixou a Venezuela em fevereiro, quando visitou o Brasil e vários países da região. Ele é o principal nome da oposição venezuelana e presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, que não é reconhecida pelo governo Maduro por ser considerada majoritariamente oposicionista. E o relatório global da ONU sobre a crise alimentar aponta que mais de 113 milhões de pessoas em 53 países sofreram insegurança alimentar aguda em 2018. O relatório apresentado pela União Europeia, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e o Programa Alimentar Mundial destaca que o problema afeta principalmente o continente africano. Os países que atravessaram as mais graves crises alimentares são Iêmen, República Democrática do Congo, Afeganistão, Etiópia, Síria, Sudão, Sudão do Sul e o norte da Nigéria. O relatório pede o fortalecimento da cooperação entre a prevenção, preparação e reação no atendimento às necessidades humanitárias urgentes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar pronto para fechar a fronteira com o México. Em entrevista coletiva, o republicano disse que vai fazer isso se as autoridades do país vizinho não interromperem o fluxo de imigrantes. Os oficiais da fronteira norte-americana disseram que pretendem acelerar o ritmo dos envios dos requerentes de asilo de volta ao México por causa da sobrecarga do sistema fronteiriço. O porta-voz, ou melhor, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sander, advertiu que as palavras de Trump não eram ameaças. Um funcionário do Departamento de Segurança Nacional disse que ainda não havia nenhuma decisão fechada sobre a fronteira. E a primeira-ministra britânica, Theresa May, defendeu um novo adiamento do Brexit para dar tempo aos parlamentares aprovarem o acordo com a União Europeia. Por enquanto, a data prevista para o Reino Unido deixar o bloco é 12 de abril. Esse prazo pode se estender até 22 de maio. O acordo de retirada compõe a maior parte da proposta firmada entre May e a União Europeia no ano passado. Após o texto completo sofrer duas rejeições do Parlamento, a primeira-ministra tentou aprová-lo sem uma das partes do documento final. Ela não conseguiu vencer a terceira votação, mas a diferença de votos contra e a favor diminuiu, o que animou May a tentar ainda uma quarta vez. Agora 11h47. Giro de Repórteres. Maduro decreta racionamento de energia por 30 dias para prevenir apagões na Venezuela. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou racionamento de energia por 30 dias para que seja solucionado problemas que causaram uma série de apagões no país. Por conta da falta de luz, as aulas e várias atividades foram suspensas. Segundo Maduro, até esta quarta-feira, às duas horas do horário local, a normalidade deve ser retomada em instituições públicas e privadas. Em um discurso transmitido pela televisão, o presidente venezuelano disse novamente que há um golpe em curso para tirá-lo do poder e pediu apoio à população para reagir a qualquer tipo de pressão. Com informações da TV Telesur, reportagem Cíntia Moreira. Projeto garante segurança jurídica na contratação de representantes comerciais. Mais informações com o repórter Tiago Marcolini. Depois de ganhar uma carteira profissional eletrônica, representantes comerciais poderão ser beneficiados com outra novidade. Proposta em análise na Câmara dos Deputados busca trazer segurança jurídica às atividades desenvolvidas por representantes comerciais. O projeto de lei 1128 de 2019, de autoria do deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, pretende alterar em dois pontos a lei que rege a profissão. Pelas regras atuais, se um representante comercial autônomo tivesse o contrato rescindido por alguma empresa sem justa causa, ele recebe uma indenização de, no mínimo, um dozeavos do total de rendimentos que ele obteve durante todo o tempo em que prestou o serviço. O projeto de lei propõe que esse limite mínimo de um dozeavos seja calculado sobre os últimos três anos de vigência do contrato e não sobre sua totalidade. Segundo o deputado Alexis Fontaine, o PL busca trazer segurança jurídica para a contratação de representantes comerciais, o que pode contribuir para o aquecimento desse mercado. Outro ponto importante que o projeto de lei pretende alterar é relacionado ao prazo prescricional. Atualmente, os representantes comerciais têm prazo de até cinco anos para fazer qualquer reclamação referente ao contrato. O PL quer reduzir esse número para dois, em linha com que estabelece a Constituição Federal. Se aprovada, a alteração será mais uma mudança benéfica para a contratação de representantes comerciais, por trazer mais segurança jurídica a esse processo. Outra novidade é que, a partir de abril deste ano, a categoria dos representantes comerciais também passará a utilizar a carteira profissional eletrônica. Na prática, ela busca desburocratizar a emissão de documentos de identidade profissional e garantir mais segurança na identificação de profissionais. Reportagem, Tiago Marcolini. Cronograma do Enem 2019 está mantido e provas ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro. A repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, afirmou nesta terça-feira que o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019 está mantido e que as provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, conforme previsto no edital. Nesta semana, a gráfica responsável pela impressão do exame anunciou o fim das operações no Brasil devido às difíceis condições de mercado na indústria gráfica e editorial. O INEP minimizou e informou que existem outras alternativas seguras sendo avaliadas. Vale ressaltar que essas provas são impressas durante dois meses e demandam um volume de 50 toneladas de papel por dia. No total, são consumidas 2 mil toneladas de papel e mais de 600 funcionários contratados em um formato diferenciado de seleção atuam no processo. No ano passado, foram impressos 11 milhões de cadernos de questões para aplicação do exame aos 5 milhões e meio de inscritos. Os candidatos têm até o dia 10 de abril para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2019. As inscrições para o exame acontecem entre 6 e 17 de maio. Para não pagar a taxa, os candidatos devem atender aos critérios de isenção. O pedido é feito pela página do participante na internet. Os demais participantes devem pagar o valor de R$ 85,00. Reportagem Cíntia Moreira. Embrapa desenvolve pesquisa para a atual utilização de drones no monitoramento de rebanhos. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. Uma pesquisa realizada pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária vai testar a tecnologia dos drones para auxiliar criadores do campo, principalmente de gado. Segundo a instituição, as aeronaves podem sobrevoar a área e auxiliar os produtores na contagem do rebanho. O projeto é um dos aprovados na terceira chamada da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, instituição pública de incentivo à pesquisa acadêmica ligada ao governo paulista. O pesquisador Jaime Barbedo é quem lidera o projeto na Embrapa. Ele afirma que a necessidade de se desenvolver essa tecnologia surgiu após encontros com a equipe do Ministério da Agricultura, que expuseram a necessidade de um controle dos animais principalmente em propriedades que ficam em regiões de fronteira. Isso porque além de roubos e abates ilegais, existe a preocupação com animais de outros países, que podem infectar o rebanho por conta da falta de vacinas. Barbedo lembra ainda que em muitas propriedades, pela vasta quantidade de animais no campo, o produtor não tem um controle de seu rebanho, necessidade que a pesquisa desenvolvida tenta suprir. Agora, o projeto mesmo, os experimentos específicos desse projeto devem começar a partir do mês que vem e a gente imagina que dentro de seis meses a um ano a gente já tenha resultados bastante sólidos sobre o real potencial dessa ferramenta e como a gente consegue implementar isso de maneira eficiente. Segundo o pesquisador, possivelmente o modelo ideal de negócios para esse serviço seja de empresas que se especializem nesse tipo de atendimento aos produtores de pequeno e médio porte e que, no caso dos grandes produtores, eles o façam de maneira independente. O principal objetivo, segundo Jaime Barbedo, é de que essa contagem do rebanho ocorra de maneira mais rápida e com maior precisão. Reportagem Rafael Costa RIO ESPORTIVO Olá, Lohane Alvim! Flamengo e Fluminense entram em campo hoje e você, Lohane, vai contar tudo pra gente agora. Isso mesmo, Cláudio Soares. Bom dia, Adriana. Bom dia. Vamos começar falando do Flamengo que entra em campo hoje contra o Penharol às nove e meia da noite no Maracanã pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O rubro negro vai com força máxima e terá o reforço do técnico Abel Braga, que volta à beira do gramado após uma semana devido a uma ritmia cardíaca e um procedimento cirúrgico. Ele foi liberado pelos médicos do Flamengo e o único cuidado é a perna por onde passaram os cateteres. Com seis pontos em dois jogos, o Flamengo está no topo do grupo, seguido de Penharol e LDU com três pontos. Como ainda tem mais duas partidas seguidas em casa, já que enfrenta o San José na próxima semana, o Flamengo quer manter os 100% de aproveitamento para colocar um pé na fase mata-mata. Lembrando que todos os ingressos já foram vendidos para a partida de hoje. E o Penharol terá dois importantes desfalques para o duelo no Maracanã. O atacante Gabriel Fernandes e o meia Fabián estão lesionados e não viajaram com a delegação para o Rio. Já o Flamengo vai a campo hoje com Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê, Cueja e o Ilharão, Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique e Gabi Gou. Quem também entra em campo hoje é o Fluminense. E para enfrentá-lo, o Verdense, nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, em Lucas do Rio Verde, pela Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz fará duas mudanças na equipe. Sem Ayrton, com lesão na coxa esquerda, e Léo Santos, com tendinite e patelá no joelho direito, o Fluminense terá Ezequiel e Nino como titulares. O lateral jogará improvisado no lado esquerdo, já que Caio Henrique fará a função de volante no lugar de Ayrton. O treinador optou por Ezequiel em vez de aproveitar Marlon, que é da posição. Já Mascarenhas segue em recuperação de tendinite no joelho esquerdo. Com isso, a zaga será formada por Matheus Ferraz e Nino, que ganhou a vaga por causa das lesões de Digão, Paulo Ricardo e Léo Santos. No banco de reservas ficará Frazan, recuperado de um problema muscular. O Fluminense vai a campo hoje com Rodolfo, Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Ezequiel, Caio Henrique, Bruno Silva e Paulo Henrique Ganso, Everaldo, Luciano e Ione Gonzalez. E no Vasco, Leandro Castan terá esta semana para tentar se recuperar da lesão na coxa esquerda sofrida na partida contra o Flamengo no domingo passado. Mas atualmente, o cenário não é dos mais otimistas, como eu já falei ontem. O técnico Alberto Valentim tem como regra só escalar jogadores que tenham participado dos treinos que antecedem os confrontos. Se a corrida contra o tempo se mostrar insuficiente, o zagueiro será substituído por Ricardo na semifinal do campeonato estadual no domingo contra o Bangu. Castan fará o trabalho em tempo integral na tentativa de se recuperar, mas a ordem é não forçar a barra. E se for preciso, o zagueiro será preservado para entrar em condições plenas na partida da próxima quarta-feira contra o Havaí pela terceira fase da Copa do Brasil. E o Vasco venceu o primeiro jogo por 3 a 2 em casa e terá vantagem do empate em Florianópolis. No Botafogo, o técnico José Ricardo deve seguir sem contar com o futebol de Leo Valencia. Isso porque o meia chileno não treinou com os companheiros pensando no confronto entre Botafogo e Juventude pela ida da terceira fase da Copa do Brasil no estádio Newton Santos. Ele não esteve em campo porque estava na fisioterapia. E o mesmo ocorreu na última segunda-feira. O que tem tirado Valencia dos treinos é o mesmo trauma na panturrilha que o deixou fora dos jogos iniciais por causa do contratempo sofrido ainda na pré-temporada. E desde então, o atleta de 27 anos só realizou 4 jogos, sendo o último no dia 2 de março contra o Volta Redonda. E essas foram as novidades esportivas de hoje. Até amanhã. Até amanhã. Lohane Alvim. Até amanhã, Lohane. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Cariocas podem ter coleta de lixo prejudicada nesta quarta-feira. Câmara dos Vereadores decide pela abertura no processo de impeachment do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Verbo para auxiliar pesquisadores brasileiros só está garantido até setembro. Ministro da Economia, Paulo Guedes, debate hoje a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma estar pronto para fechar a fronteira com o México. Primeira-ministra, Tereza May, defende o novo adiamento do Brexit para tentar outra vez aprovar ao acordo com a União Europeia. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagem, Cíntia Moreira. Tiago Marcolini. E Rafael Costa. Redação, Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias.